Leopardo ataca um cão da raça Labrador na porta de casa. O Labrador é uma raça de cães do tipo Retrieve, originária da Terra Nova, no Canadá, mas desenvolvida na Inglaterra. Utilizada originalmente para a caça de aves aquáticas, o Labrador Retrieve é conhecida como uma raça versátil, inteligente e dócil. Para quem não sabe, Retrieve ou Cobrador de Caça é uma classificação comum, dada a tipos ou raça de cães de caça que tem como função apenas recolher a ave abatida pelo atirador e entregá-la ao mesmo, sem maiores danos. Fisicamente, os machos de Labrador podem ter entre 56 e 57 centímetros de altura e pesar de 36 a 40 quilos. Esses cães inteligentes e sociais são conhecidos por seus temperamentos amáveis e sua paciência, e encabeçam a lista dos cães mais inteligentes e fáceis de adestrar. Agora conheça a história do Labrador Jack, o adorável sobrevivente do ataque de um leopardo. Sim, ele sobreviveu. No dia 11 de outubro de 2019, por volta das 4 horas da manhã, uma câmera de segurança registrou o momento em que um leopardo sobe às escadas de um prédio na cidade de Shinla, na Índia. O leopardo se aproxima de um Labrador e fica ali encarando o cachorro por agonizantes 3 minutos, enquanto este dormia. E com um bote rápido, o felino imobiliza o cão. E nisso, familiares acordam, levando o felino a fugir e abandonar o cachorro alguns metros dali. O cão que tem por nome Jack recebeu atendimento veterinário e sobreviveu. Ele não teve ferimentos graves. Hoje o Labrador Jack anda ocupado, perseguindo gatos e encantando a todos.